O objetivo dessa coletiva é exatamente o que o Ivano falou, de levar para a população as informações referentes ao concurso público. O Divinópolis 2 tem uma população de 234 mil habitantes, quase 235 mil habitantes. A prefeitura tem uma estrutura de 14 secretarias e nós somos o maior empregador da região, talvez, da região. São 5 mil servidores. Nós temos ainda 795 sagiários e, nos últimos anos, o último concurso que aconteceu na cidade foi em 2009. Ainda assim, foi um concurso intermediário, porque o concurso grande que teve mesmo foi em 2007. Logo que iniciou a gestão, nós constatamos que existe um déficit muito grande de número de servidores. Nós fomos fazer o levantamento e verificamos que nós temos, em média, sempre 3 aposentados por ano. De 2013 a 2017, foram 516 aposentados. Então, já existia, desde a administração passada, uma empresa contratada, por registração, da IPFC. E nós resolvemos, então, diante da necessidade de, inclusive, também, diminuir o número de contrato temporário, para suprir as necessidades da administração. E, também, o que é muito importante também, é a questão de reequilibrar o cálculo atuário da DIPREV. E, nos expulsamos, nos montamos a comissão, para efetivar o concurso. Nós estamos aqui com a nossa equipe da administração, eles vão passar para vocês os dados técnicos. E, depois, qualquer pergunta que vocês queiram saber, vocês ficam à vontade para perguntar todos os dados. Nesse gráfico aqui, a gente pode apresentar, mais específico, como foi a evolução de aposentados nos últimos anos, como a secretária disse, que está perfazendo uma média de 103 aposentados por ano. Levanto, pode passar, mas... A empresa responsável pelo concurso, através de uma citação, foi o IBFC. É uma empresa de São Paulo, ela já teve como cliente, nos últimos concursos, o governo do estado de Minas Gerais. Também a Prefeitura de São Paulo e alguns tribunais de contas de alguns estados. É uma empresa que apresentou grandes atestados de capacidades técnicas, que foi uma das exigências que a gente fez no momento das seleções das empresas, buscando otimizar e ter uma qualidade maior na montagem da banca responsável por organizar o concurso. A gente tem uma previsão de, até o dia 23 de outubro, fazer a publicação oficial do edital, no Diário Oficial do Município e nos meios de comunicação também, nos outros jornais de grande circulação. A gente está trabalhando com essa data, tendo em vista que a gente está aguardando a aprovação de um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara Municipal, para a alteração de um artigo dentro do Estatuto dos Servidores, que é uma das etapas que a gente incluiu nesse concurso, que é a questão da avaliação psicológica. Que é uma das etapas que a gente achou de suma importância, principalmente para a área do Magistério da Educação. Então, a partir de agora, há uma exigência, depois da aprovação dessa alteração no Estatuto, que todos os concursos realizados para a área da educação, seja exigida a avaliação psicológica para todos os cargos. É... É, com certeza. É toda a avaliação psicológica. A avaliação psicológica, todos os itens, é previsto no edital. Como que vai ser feita a avaliação? Até porque é uma exigência do Supremo Tribunal Federal, quando autorizou a inclusão de avaliação psicológica dentro dos editais de concurso, ele colocou que todas as exigências teriam que estar bem claras dentro do edital. Então, tudo, como que vai ser feita a avaliação psicológica, todos os trâmites, as etapas vão estar previstas na publicação do edital. As inscrições... As inscrições estão previstas para começarem em 18 de dezembro. Essa data é uma previsão, porque ela existe uma variação que pode ocorrer em decorrência da publicação do edital. Lembrando que a fala anterior, que a publicação está dependendo da aprovação desse projeto que altera o nosso estatuto. Então, essa data é uma data variável. Nós estamos trabalhando para o início do dia 18 de dezembro e terminando as inscrições no dia 24 de janeiro. As inscrições vão ser feitas de forma online e também para aquela população que não tem acesso a computadores, vão ser disponibilizados quatro pontos de acesso para que sejam feitas essas inscrições, justamente para poder dar acesso à população que não tem computador em casa. Está previsto para etapas do concurso, prova objetiva, prova discursiva, prova física, prova prática, avaliação psicológica e a prova de títulos. Todas essas etapas divergem de algum cargo para o outro. Então, os cargos de níveis fundamentais têm algumas etapas de nível superior e assim por diante. A realização está prevista para o dia 25 de fevereiro, a primeira etapa, que seria a prova objetiva. Também é uma previsão. Haja vista também que a gente teve uma notícia da publicação do edital da CEMIG ontem, que as provas vão ocorrer no mesmo dia. Então, de alguma forma, como o nosso edital ainda não foi lançado, publicado oficialmente, mantendo essa data do concurso da CEMIG, tudo indica que a gente peça para haver uma alteração, até porque a gente não pode manter dentro da cidade esse número tão grande de inscritos. Não teríamos nem capacidade física e nem também diminuiria a forma que os candidatos poderiam estar participando de um concurso com o outro. Lembrando que nessa prova objetiva tem um critério muito importante, que é a questão que, nas disciplinas que vão ser apresentadas mais para frente, nenhum candidato pode zerar nenhuma das disciplinas. E ele tem que atingir, no mínimo, 50% da prova objetiva para que ele passe para as outras provas. Para o ensino fundamental, está previsto três disciplinas, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático e Conhecimentos Gerais, com pesos e pontuações distintas. E, para o ensino médio, Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático, Noções de Informática e Conhecimentos Gerais. Além dos cargos técnicos, que também são de nível médio, mas que também haverá provas de conhecimento específicos. No cargo de Ensino Superior, Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. A gente teve uma preocupação na hora de fazer a divisão das provas, em decorrência de não haver conflito de níveis de prova no mesmo horário, para que um candidato possa disputar tanto vagas para a de nível fundamental e superior, tanto para a de nível médio. Então, a divisão ficou Ensino Fundamental e Ensino Superior no período da manhã, e no período da tarde, Ensino Médio e Técnico. Com exceção do Secretário Escolar e Supervisão de Orientação de Ensino, que também vai ser no período da tarde, porque os professores vão estar prestando prova de manhã e podem prestar à tarde também para esse cargo. As informações agora mais de relevância para essa coletiva depende, decorre do número de vagas que vai ter para esse concurso. Está previsto 358 vagas em 107 cargos. Lembrando que essas vagas são divididas em vagas de ampla concorrência e vagas reservadas a pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação federal. 107 cargos, dividido em 358 vagas. As vagas por nível foram separadas 67 vagas para a de nível fundamental, 84 de nível médio e 207 de nível superior. No final, vai ser entregue para cada um de vocês uma relação com todos os cargos e vagas para que possam estar fazendo uma maior divulgação. Para cargos específicos, na área da educação, vão ser 66 vagas divididas em 12 cargos. Quando fala cargos específicos, são professores, centros educacionais, supervisores e outros. E na área da saúde, 191 vagas divididas em 48 cargos, como médicos, enfermeiros, dentistas e outros. As demais informações vão estar previstas na publicação do edital, com todas as informações que o candidato vai precisar para fazer as inscrições. Lembrando também, por mais dois anos, que todas as vagas disponíveis serão para contratação imediata. Nós realmente estamos com um déficit muito grande, as vagas ofertadas, terminadas as etapas da prova, já serão contratadas dentro do período de vigência do concurso e de acordo com a necessidade da administração. A preocupação maior é com o DIVPREV. O que acontece? Nós temos, principalmente na área da educação e na área da saúde, um número muito grande de contratos temporários, que eles contribuem para a previdência própria, não contribuem para o DIVPREV, que causa um déficit muito grande, por causa do rodízio de professores. Então, assim, a gente pretende reduzir o custo com os contratos temporários e atender o princípio da isonomia, da publicidade, que é ofertar a vaga, da legalidade, que é ofertar a vaga para o concurso público. Lembrando também que essa empresa foi contratada na gestão passada, mas não teve custo com o município, porque a empresa vencedora da educação será remunerada com o valor pago das inscrições. Nós também não temos, nesse concurso, não temos cadastro reserva, todos os cargos ofertados têm vaga, nós não estamos trabalhando com cadastro reserva, para evitar qualquer tipo de divergência, porque realmente existe a necessidade. A Arquela, eu te perguntava, você falou anteriormente que era a preocupação maior do DIVPREV, certo? Nesses contatos ações. Você, então, conseguiu suprir uma necessidade do DIVPREV com relação a essa questão da atualização? Não, então deixa eu ver como lá. É muito importante também a diminuição dos contratos temporários, o déficit de servidores, porque nos últimos anos, para você ter uma ideia geral, de 2013 a 2017, foram 500 e 16 aposentados. Nós temos uma estrutura muito grande, o DIVPREV tem 238 mil habitantes. O último concurso, o último grande concurso, foi realizado em 2007. Em 2009, teve um concurso intermediário, então, assim, que não supriu. Então, já há muito tempo, são aí 10 anos sem concurso público, o concurso, ele vence de 4 em 4 anos, e a lei determina que seja feito o concurso público, de preferência, para ingresso na administração pública. Então, nós vamos priorizar o ingresso através de concurso público, apesar de sabendo que existem outras formas de ingresso. Já foi feito um estudo de quanto isso vai impactar, percentualmente, o valor absoluto, na folha? É porque, na verdade, não vai haver um impacto inicial, tendo em vista o número de aposentados, ou seja, uma vez que teve aposentados, esses aposentados saíram da folha da prefeitura. 103 no último ano. Então, é para vagas de reposições. E para as vagas de reposição de contratos temporários, esses contratos são encerrados e entram os nomeados. Então, de imediato, não há impacto financeiro dentro da folha de pagamento do município. Tem um abuso de profissionais? Não, não tem, porque é substituição. Ou substituição, ou inclusão, decorrência de aposentadorias. As substituições acontecem na saúde e na educação? E, consequentemente, impacta na DIVPREV, porque nós vamos ter servidores compulsados que vão contribuir para o Instituto Previdenciário. Então, era essa a questão. Com a realização desse concurso, e a nomeação, vai haver uma diminuição dos cargos comissionados? Olha, com relação aos cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, essa já é uma questão que afeta ao executivo, ao prefeito. Eu não posso te responder essa pergunta. Se vai haver. Nós temos demanda para buscar esses servidores, nós precisamos deles. Desde o início do ano, nós estamos sofrendo com a relocação do servidor, com o servidor readaptado. E nós temos uma estrutura muito grande. São 14 secretarias, são 5 mil servidores. Então, com relação ao concurso, nada assim, o mundo está guardando em relação aos cargos comissionados, não.